Em Araçuaí, militares em patrulhamento foram informados sobre um homem que possivelmente estaria armado próximo a um posto de combustíveis. Os policiais fizeram contato com este homem de 33 anos no local. Durante as buscas, um revólver municiado com cinco cartuchos intactos e três sobressalentes foi apreendido. O homem foi preso e conduzido à presença de autoridades da Polícia Judiciária na cidade de Araçuaí para demais providências.